Eu vou mostrar pra vocês uma composição de minha autoria chamada Seresteiro. Sou poeta seresteiro, sou chamado vagabundo, mas por nada nesse mundo deixarei de versejar. Os meus versos são mensagens do meu peito oriundos, que refletem as belezas do ar em céu profundo. Sou poeta seresteiro, cantador de rima e prosa, canto a beleza do amor e o aroma da rosa. Os meus versos vêm da alma de maneira vigorosa, carregando a esperança de uma aurora esplendorosa. Sou poeta seresteiro, cantador da aventurança, faço rimas com amor, fé, o ar e confiança. Dentre os muitos versos feitos, quando surgem na lembrança, o meu verso mais bonito tem sorriso de criança. Sou poeta seresteiro, sou chamado vagabundo, mas por nada nesse mundo deixarei de versejar. Sou poeta seresteiro, sou chamado vagabundo, mas por nada nesse mundo deixarei de versejar.